E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, agradeço você de coração pelo apoio pelo Karim Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5 ou top 10 MCs Agradeço você de coração pelo apoio pelo Karim, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal em meu solo HD Então é o seguinte rapazadinha, bora lá reagir a essas batalhas insanas Ele fudeu, ele só emita uma cópia do Zotto, isso aqui Gerald já percebeu Então manda seu suporte, já que de rima você não tem nenhuma forte Claro que o Tavi vai te matando, seja no Ana Rosa, na aldeia, na leste, na norte Você entende, é diferente, te mato, eu sinto eles, eles são moda, proceder Eu sinto o Black Panther, o Breno do JB, eles são minha referência, eu nunca vou citar você Eu, eu, não quero que você me incite, porque eu tenho noção de o que é que eu faço aqui nesse palco Porque na verdade eu vou acompanhar o beat, e você nunca que vai ser meu público-alvo Eu não quero que você me represente, eu vejo de mim uma referência, essa que é a rima bela Porque eu não quero um menino branco, me incitirando em mim, eu represento as mina da favela Meu público-alvo é qualquer um, que eu possa até mudar a mente Mesmo que seja um menino branco, e que seja otário, eu faço ele pensa diferente Você entende? Por isso que eu ouço Nego Max, por isso que eu ouço Emicida Por isso que eu ouço Mano Brown, eu não sou o público-alvo, mas eles salvaram minha vida Você escuta Nego Max, escuta Emicida, mas na verdade você não faz poesia Vocês escutaram racionais, o seu filho quer ser preto, isso é uma puta ironia Não é na ocultão, mas tudo bem, porque não é sobre a raça Tudo que eu tô fazendo é pra te ger a mente, não importa quem que vai pisar aqui na praça Em nenhum momento eu falei isso, eu sei que eu não sou um cabaço Eu sinto meu potencial e que dentro do hip-hop, eu tenho o meu espaço E se você sinta o Mano Brown, você sabe mano, pede a conta e cresce a comanda Sinta o Mano Brown, eu sinto Emicida, te bater na batalha e tu porra, levanta e anda Levanta e anda, realmente eu vou andar e bater na sua cara Por isso mesmo que não importa, eu sou cego que aprendeu a ver e agora a rima é rara Porque na verdade, cuzão, você pede e eu tiro sua paz Sinta racionais, você não é sagaz, hoje eu vou ensinar a ver se como é que faz Na verdade, você falou que vai ensinar esse cu como é que faz Na verdade, eu achei zoado, porque não tem nada a ver Eu sei como é que faz muito bem o improvisado Porque já que você sinta racionais, eu te provo que seu verso aqui é fraco É questão de cu, eu sinto é miscilã, é porque mais é pica e o resto é buraco Na verdade, você é cu, o MC é pica, por isso mesmo que daqui você sai fudido Na verdade, não importa o que você fala, de rima e patente você não vai competir comigo Por isso mesmo que você vai apanhar a cuzão, mas tudo bem, essa que é a sessão Eu não vou falar, é mais porra nenhuma, tudo bem, você é da hora, eu tava em mal satisfação Já senta que perdeu, tudo bem, mano Eu acho, não sei o que você tá falando Eu não apoio estereótipo, você falou de cu e cu é só uma parte do corpo humano Mas você entende, porque aqui o Tavi chega e logo te arrebenta Quer chamar de cu, então pode chamar de cu, porque eu sou a saída daquilo que te alimenta Eu encontrei minha fortaleza, achou que ia ganhar fácil e veio elemento surpresa E por isso cê daida que hoje não é sorrindo, porque nessa batalha eu tô vendo um brilho sumindo Eu que tô te cuspindo, pra fora daqui, porque essa daí eu já previ Sem maldade, irmão, até esperei um ataque, mas foi em vão Se achando que vai pra, mas não arrumou nada, cuzão Que não arrumou nada, cuzão Cê jogou a tampa no chão Mas eu explico essa situação Porque agora eu vou quebrar suas pernas Pega essa tampa da água e calaça sua boca de merda Da hora eu não precisava ensinar tão forte Até porque nós é rimador, não é o teatro da norte E aí, cê não precisava pegar e encostar tão perto Porque senão, cuzão, arruma treta e desafeto Arruma treta e desafeto, com essa treta eu já tô pronto E pra você, magão, cê sabe, não vai dar desconto Não é o teatro, só que que você tá panguando Cruel rimando, abraço, curtindo, espetáculo, começando Mas é por isso, mano, que nós tamo vivo Eu sou diretor e foi contra a regra esse show não ser de improviso Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso E ligamos, nós mostra qual é o outro lado Ah, vai do outro lado, nesse gingado Cê sabe que no fim das contas eu faço rap com capricho Eu tô aqui nessa pista, sou ativista Não ligo para roteirista O seu roteiro eu já joguei no lixo Por isso mesmo que não tá entertido Não sabe como que é a cena, sua fala cê tem esquecido Por isso, irmão, cê não tem a noção dos versos meus Esse roteiro, quem tá escrevendo de freestyle é Deus Antes de qualquer coisa, parceiro, eu te amo Entendo que você já me viu chorando Sabe o que eu tô passando e sabe do que eu passei Então vai ser uma honra montar pra você que eu me superei Ah, muito bom é que cê se superou É isso mesmo, desde o momento o clã me respeitou Você, eu sei, te ajudei que tava mal E o máximo respeito é hoje te dar um pau Demorou, vamos ver se cê vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando, aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram e eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro, depois cê vai me ajudar Um dia quem chora, cê nem vai fazer chorar Vai chegar a minha vez, porque o mundo vai te dar Tá girando, tá girando faz tempo, você tá se atrasando O mundo tá girando, não, seu mundo tá parando Enquanto o seu só caminha, meu mundo tá capotando O tempo tá capotando, nem tava Agora caputou que eu tô rimando Realmente, às vezes eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado do que o de outro humano Eu prefiro de outro humano Que eu choro meu choro e eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu, eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar, faça dele chorar primeiro Mas sua mãe te respeita e admira seus corpos Ela viu que você não tava só de porre Lembra uma coisa, ela tá vendo o seu porre A mãe do que mata chora mais do que a do que morre Batalha sinistra, hein, mano Só bora, só bora, vai deixando o like Não é triste, calante, não é ما Cadê? Olha só, bora, bui root, bui, 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 bui O atrere, pará, naleza para Eu vou te dar um cara, bobo, bobo, braço Em cima do beat no teclado, e eu provo que você se fode Realmente você é meu parceiro MC Uma satisfação é batalhar com o Luzi Passarei com o Backwater, Samuel e você não Hoje eu termino de doutrina, nova geração Sem tempo Se não é da hora, você tá ligado Agora que você vai, que você vai Bora eu não permitido de classe Se você tá ligado, agora é o inóvel Ele fez assim, eu tô sereno Nova geração, sentindo o gosto do próprio veneno Sentindo o gosto do próprio veneno Oh, 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 oh Se não, se não, se não, se não, se não Sentindo o gosto do próprio veneno Você é um cuzão De onde eu vim, encaixar é obrigação Era vermelho de novo, e agora você é um demente Hoje eu te matei, o chão tá vermelho pra sempre Ei, falta de falar que é sobre o drop Eu te desfiguro igualzinho um photoshop Falou que dominova, se quer paz eu quero em dobro Se quer rima eu já tenho e corta em místis do meu poço Então, se eu tenho tempo, você não bate Perda de resposta, lixo de ataque Foi lixo de ataque Então eu sou o carrinho, pode me dar essa vassoura Que eu tô tirando aqui Dois, dois, um É um descarrego de rimas na cara Você não vê para que eu pego a visão É, você vai vir aproveitando Dizendo que é uma ilusão É, agora meu mano Você vai se foder Grita mais que eu Acha mesmo que eu vou tremer pra você Você não treme pra mim, você treme pra você Porque eu erro dentro do seu cérebro, você sabe que eu vou corresponder Você treme pra você, sabe por quê? Porque você não tem esperança Juntar vários dias pra poder tentar vencer de mim ou sua criança Criança sabe que a disciplina vai Se você se garantisse sozinho, você não estaria repetindo rima Então eu trouxe a operação É a criança que tá mandando esse adulto chato pro caixão Mas eu já fui pro caixão e você vai entender Que depois dessa batalha, meu truta, você vai morrer Só que não é pro caixão sem brincadeira Vou picotar seu corpo no ML pra enxergar a geladeira E aí, eu, sabe que eu faço um instrumental Tá com meu copo de absurdo, então você vai ser um calibal Né, faço o freestyle e de verdade se fudeu Você não percebeu, nem comendo a mente E você vai rima que ninguém Eu não preciso comer sua mente Sabe por que eu falo a proposta? Ela não serve pra tubo, por isso que criança, você é uma bosta É um lixo, cacado E agora eu te desconto Ele tá todo cheio de inveja O sangue dele não tá servindo nem pra pernilongo Inveja, calma, você tá muito acelerado Eu pego o mic, bato em MC frustrado Me chama de criança quando faz R.A.P Mas o mimado, o pirrento chorando, aqui é você Mas nunca chorando Tá seguindo alguém tranquilo E faço o meu plano Até porque eu sou preto, nunca fui loiro e não tô sozinho Hoje vocês estão vendo a contradição Zuluzão é preto, só para baixinhos Zuluzão é preto, só para baixo Mano, pois o seu velho é brincantil Agora você não vê, amigo, você é idiota Eu vim ter proceder, mas eu achei lorosa Você foi me buscar na noite, que é minha casa Hoje você tá longe da tua E o monstro tá batendo na tal porta Respiro, não firo, caralho Acelerei mais alto que eu tocado Eu bato, porque eu enxapo É sagrado como fosse um salvo E quando eu rimo, você só vai descer do palco Amigo, faço proceder A minha levada é R.A.P Agora você que tá tomando pau Então cala a boca e engole o choro Você Rapaz em 3, 2, 1 Cê sabe quem é que é o dialogado Cê sabe quem eu faço improvisado Falou da noite de novo, coitado Deixe ele só matizado Ai, não entendo como é que você morre Por isso mesmo que eu sou na levada Cê sabe que você morre Pra tudo que você é um corre E sabe como eu faço a minha rima improvisada Até porque quem já morreu E eu já vou mostrando que essa data é rima crime Ai, na métrica você não me acompanha De que adianta ter métrica Se não tem pontiline, caralho Cê tá entendendo como morre Até porque perfeito hoje Esse se fudeu Eu vou provando que não é ninguém que te socorre E na batalha hoje você se comprometeu Ai, não sei o que Eu saí da sua casa Por isso o parceiro provo que cê é comum Cê saiu da minha casa Na batalha eu banto brasa Que sem prata eu te espanco em qualquer lugar algum Quem me tirou da jaula Como uma aula eu vou te botar no meu bolso Pra você entender como funciona É a hora da janta mas quem vai virar o moço Eu falei que era bitbull Te vejo como um pedaço de osso Tentando me felecer Você empinou o nariz E aí eu voei no seu pescoço A, 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 a 3, 2, 1 A, a, a Eu tô dopando na sua cara Eu tô chutando Siguera me te sabe Quando eu tô improvisando Você não anda de fuzilheira Então segura o queixo Pra ele não cair Quando eu cê viu Black E mano Sabe que agora eu vou dizer Não vai ter como o Prado Sinceramente na sua cara Você sabe de fato Eu vou bater Que queixo que caiu Cê acha que meu queixo vai cair Pra quem quer me desmerecer Eu te humilhei O que caiu foi sua moral Só baixei pra pegar ela E devolver pra você AO, 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 AO AO, 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 AO Eu não faço um plano Eu te quebro na resposta Tá ligado que eu te dei 나 a minha palma Você faz um plano Você canta em baladinha E aí minha música Eu canto em sala de aula Você já sabe claro que eu sou na moral Nem tem sala de aula, você já manda mal Na sua escola, um brincante que faz um sarau Tem uma diferença, você tá falando É pra combinar com a moral Só que aqui você manda mal Sou sobrenatural, eu sou um fã letal E que tudo que eu faço, ontário, é natural É bom, eu sou um fã no pau Você não acompanha o meu nível racional Você perde porque você é natural Eu sou estranho, uma atividade paranormal Você vai perder pra mim porque eu escrevi assim Roteirizando a cena e troquei de Tarantino Eu te assusto, eu sou um filme de terror Você faz cara de susto quando eu rio Não, eu não faço cara de susto quando eu rio Você já sabe que eu sou sagaz, então você vai pra trás Porque quando mais você rio, você já sabe Que eu me inspiro mais Mas tem uma diferença, que você já sabe Que eu bato na sua cara, tipo um mano Uma bomba que é de gás Então, não vai ter como você me ganhar Tá feio pra você, pedir o terceiro, que esse é mais Eu pedi terceiro pra você tomar um couro E você entender que eu não ganho pra ninguém Você tem quatro rios, quatro braços, tipo couro Arranco a cabeça e passo por cima e igual três Pra mim você é fraco, você pode terminar Porque eu vi que nenhum dos versos foi além Você fala que quando eu rimo, você inspira Acumula esse ódio e volta a semana que vem Um parceiro e três, dois, um, rima Você pode ser o Goro, só que você cama Sinceramente pai, a rima você nunca cura Você pode ser o Goro, não sou 4 passos, sou bem 10 Mas vou ser o Goro, mas eu tô rimando, não segura Então, sabe que agora eu tô rimando Sinceramente pai, você sabe que eu tô na moral Realmente eu vou fata na semana Que nem mais se for desafio, eu vou te chamar Se tu foda Apesadinha, batalha sinistra hein Do Prado vs Blackout 16 minutos que a gente reagiu aqui Se inscreva no canal, ative o sininho Deixa o like, deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD Rapaziadinha, é isso, tamo junto, é nóis Falou